Bom dia, boa tarde, boa noite, a todos os amigos do canal e esse é mais um review aqui no canal E é review de que? Review de Buzz Lightyear grandão de 30 centímetros aqui aqui pra vocês Pessoal, eu tô muito feliz de trazer mais esse review com o meu Buzz Lightyear Eu ganhei de aniversário no dia 15 de fevereiro de 2018 Já vai fazer 3 anos já E se você tá gostando, deixa o like, por favor, se inscreva no canal, por favor Tá bom? E nos ajude a chegar aí a 100 inscritos, que é a nossa nova meta aí, ok? E é o que a gente vai mostrar aí hoje, é ele, o Buzz Lightyear do filme, dos filmes, né? Toy Story 1, 2 e 3 E vamos lá, mostrando ele mais um item aí da minha coleção Ele é muito bonito, muito legal E é o que eu vou mostrar hoje, opa, é o que eu vou mostrar hoje aqui Então pessoal, aqui ele tem um item bem legal É pirata, né? É pirata do Paraguai Mas é uma imitação muito, mas muito bem feita Do original, que se parece muito com o original do filme Certo? Ele faz, né? Esse paralelo Aqui Ó, ele mexe aqui E vamos conferir aqui as articulações dele Ele articula que nem no filme, né? 360 Aqui ó, a mãozinha dele também Dá pra abrir o capacete dele aqui Só desse jeito Ok? Mãozinha dele é a mesma coisa, a outra Muito parecida com o do filme, só não faz todos os movimentos Aqui o joelho faz assim Ele mede cerca de 30 centímetros Ele também mexe o buço, né? Aqui a cintura, vamos ver Tive que ir pro lá pra mexer a cintura dele Que é difícil mexer aqui E ele é bem bonito, mas bem bonito mesmo Igualzinho mesmo, original e até igual do filme Ele falava, né? Tinha luzinha, hoje não fala mais Ficou com vergonha Então pessoal, esse daqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o like, por favor Se inscrevam em meu canal E confiram mais desses outros 35 reviews desses Aqui no canal Por favor, veja todos eles E eu recomendo o canal do meu amigo Butch FF Farofa Games e Gamers One Reviews Vai lá, deixa o like nele Se inscreve, comenta lá Vim pelo Lourenço, por favor Que vai estar o link deles aqui na descrição Espero que você tenha gostado Muito obrigado, tchau